Tu sabe, adorizar, me engole, alcança a sua vida, adorizar. Tu sabe, não é mais lugar, tirar. Tirado, tirado, tu sabe. Tu sabe, reventear, reventear, não é mais lugar, gli que se venha, minha beetje linda, não é mais lugar, sentirinha, nem é mais lugar, tu esca Carea tienen dos anos, cuida, recuadra. Cuida, cuidao, cuidao, cuidao ambas. Tu entres sur, tu bears no mar Verda. A CIDADE NO BRASIL O rei da glória está aqui. 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 O rei da glória está aqui.